Sim, há ali uma sensibilidade diferente que, infelizmente, não toda a gente tem. Aliás, viu-se isso agora quando foi da partilha daquela notícia do MBA Way, em que foi partilhada até a exaustão e de repente, afinal não é bem assim, afinal isto ficou mal explicado. Nem toda a gente tem essa sensibilidade, nem toda a gente trabalha essa parte. E era o que eu estava a dizer inicialmente, o problema não é só a questão da literatura digital, de saber usar as plataformas e ferramentas. É também do sentido crítico que nós, a certa altura, desligamos e aceitamos tudo o que nos chega.